Desenvolvido pela Embrapa Territorial, o sistema fornece milhares de informações sobre volume e local de produção agropecuária, portos e exportação, malhas viárias, armazéns e indústrias processadoras. O objetivo é identificar as melhores rotas e modais de transporte para escoar a produção do agronegócio brasileiro. O sistema cruza dados numéricos, gera tabelas, gráficos e mais de 100 mil mapas dinâmicos. Também estão disponíveis informações por microrregião dentro de cada um dos estados. Isso aqui não é um produto acabado, é uma forma de ajudar a definir as coisas, mais uma vez, sob o olhar da agricultura. É uma semente, é uma coisa que ficará à disposição dos órgãos brasileiros, da política brasileira, das entidades brasileiras que representam os setores agrícolas em qualquer lugar do Brasil, que poderão acessar e olhar e escolher qual o projeto melhor, o que vocês podem defender politicamente. E, como disse antes, mais uma vez, é sob o olhar da carga.